Naquele prédio, esse prédio aí na segunda torre, aquela segunda torre, uma jovem de apenas 22 anos, de nome Jordânia Soares, ela é estudante de enfermagem da Universidade Federal do Estado do Piauí. Ela estava ao lado da mãe, por volta de 6h10 da manhã de hoje, de repente, se ouviu um estouro, não se sabe se a pancada do corpo no chão, se tiros, a polícia não se pronunciou ainda a respeito da morte desta jovem de 22 anos, Jordânia Soares, estudante de enfermagem. Saem agora do condomínio os policiais da delegacia de homicídios e eles, agora, quanto tempo é que a polícia tem para dizer realmente a causa a morte dessa jovem? A família vai procurar a delegacia agora, pela manhã, o delegado vai informar tudo a eles. A jovem morava no 11º andar, então, embaixo da janela do 11º andar deste condomínio, um corpo é encontrado nas primeiras horas de hoje. E a polícia agora aguarda o momento para dizer o que realmente aconteceu com essa jovem. Estudante de enfermagem de nome Jordana, ela fazia enfermagem na Universidade Federal do Estado do Piauí. Na lente, essa história, então, na tela da TV, eu tenho a... Bé, shh! Bé, shh! Bé, shh! Bé, shh! Bé, shh! Bé, shh! Bé, shh!